O entendimento da assessoria jurídica da Casa é que o Supremo Tribunal Federal tem a competência para julgar, o Presidente da República tem a competência constitucional de fazer a graça ou o induto, e que o Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, mas Câmara e Senado, é quem tem que decidir sobre mandato parlamentar. O recurso que nós fizemos não se trata absolutamente de nenhum caso específico, é para que a gente ratifique claramente, numa decisão do Supremo, o entendimento que as duas Casas têm. Em detrimento de condenação, a cassação do mandato popular só pelo Congresso Nacional. Então isso é que é o entendimento com relação, antes que os senhores façam perguntas e as senhoras, a iniciativa de projetos de amnistia, nem essa presidência, nem nenhuma outra presidência, tem o poder de tolher qualquer projeto de lei, de ser apresentado ou que ele tramite na Casa. A aprovação ou não aprovação do projeto de lei depende da maioria dos partidos, de entendimentos políticos ou da situação como ele se comporta. Então não vamos fazer nenhum pré-julgamento de se o projeto é bom, se o projeto é ruim, se ele vai dizer isso, se ele vai dizer aquilo. Não, é competência legislativa dos deputados e deputadas legislarem, apresentarem projetos e esses projetos terão curso normal se tiverem apoiamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto